Eu posso começar por uma polêmica, o Manga agora, que é um dos fundadores da Vinerd no Brasil e da Vinerd Rio, agora é Pastor Batista. Despeguei na curva, né? Como é que é isso, cara? Porque o Manga, ele tem uma representatividade muito grande, a gente juntos caminhou um bom tempo, eu também faço parte dessa história, do movimento Vinerd no Brasil e da implantação da Vinerd Rio. Mas agora passou por uma mudança e o Manga está bem próximo à Batista Betânia, uma implantação na Barra. Isso, isso. Eu queria que você começasse falando por essa mudança, porque são muitos anos de Vinerd, né? Sim, são... O Brasil conhece muito você por isso, né? 25 anos de Vinerd e várias plantações, né? Além da plantação aqui no Rio de Janeiro. O ano, interessante, que o ano de 2023 foi um ano muito significativo, falando-se assim de atuação ministerial, porque o meu envolvimento com alguns pastores fora do Rio de Janeiro, por exemplo, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, que está a 80 quilômetros de Porto Alegre. Depois, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, nós plantamos a Viner Mesa, o neto é o pastor lá. O neto. O neto. E também participei do mentoreamento, do apoio, do acompanhamento da Viner Belo Horizonte com o Renê, que hoje é o pastor da Viner lá em Belo Horizonte. Então, assim, foram três igrejas que o ano passado se tornaram igrejas. Elas eram, a gente chama de plantação, né? E elas acabaram se tornando igreja com esse braço nosso da Viner do Rio de Janeiro. Então, foram muitos trabalhos. Lógico, o envolvimento com a música foi muito forte da Viner, principalmente esse aspecto da adoração musical, de gravação. Porque, no fundo, a Viner, para a galera que às vezes tem dúvida, a Viner é muito mais conhecida pelas canções do que como igreja. Sim, como igreja. Talvez você já saiba, por exemplo, Viner, todo mundo conhece, Senhor Te Quero, Reina em Mim, Me Derramar, Vem Esta É A Hora. São canções que o Brasil todo conhece. Principalmente no final dos anos 90. No final dos anos 90. No início dos anos 2000. Isso aí. É, 2005 ali. Ela se tornou assim, as canções se tornaram muito conhecidas e cantadas. Que já eram canções muito conhecidas no mundo todo, né? Isso. Eu me lembro uma vez o Jeremy, lembra do Jeremy? Sim, sim, lógico. Ele foi presidente da Viner Music Mundial ali comigo no carro e eu perguntando assim para ele. Mas por que que essas canções, a gente aqui não consegue descrever, por que que essas canções fazem tanto sucesso? Aí ele falou assim, é simples, é porque elas já foram sucessos na Inglaterra, nos Estados Unidos. E a forma que Deus nos vê não tem fronteira. Verdade. Então elas já foram sucesso no Espírito Santo, no sentido da palavra espiritual, o Espírito Santo já credenciou essas canções no mundo todo. Isso, isso. Então quando elas chegam no Brasil, elas chegam devidamente aprovadas por outras nações, né? Isso mesmo. E voltando à sua pergunta, né? Por que essa transição, né? Foram 25 anos e eu, final do ano passado, de 2023, eu fui percebendo... O sentimento, né? A gente é muito sensitivo e eu comecei a pensar, algo em mim dizia que um ciclo estava se acabando, sabe? Um ciclo de desenvolvimento, de trabalho, mas também bate uma inquietude, bate uma inquietação. Mas tá bom, eu vou fazer o quê? Tá, mudança de ciclo e tal, mas eu vou fazer o quê? E aí o César, que é chegado nosso, ele me manda um podcast pra eu ouvir, podcast, né? Sim, podcast, é. Eu sou muito influenciado por podcast. Legal. Era um podcast com o Kenny Terra. E uma semana antes de ouvir o podcast, eu tava conversando com o César vários temas. E o César, pô, mano, cara, ouve isso aqui, cara, acho que vai encaixar dentro do que a gente vem conversando. E aí, cara, pô, achei espetacular a conversa, no bate-papo, que era com o Ed René. Era o Ed René com o Kenny Terra. E aí eu marquei um café. Kenny, pô, vamos tomar um café, eu queria conversar com você e tal. O Kenny, pra quem não conhece também, é um pastor da Igreja Batista Betânia. E a Igreja Batista Betânia é muito famosa por causa do Neil Barreto. Isso. O Neil Barreto foi um cara que trouxe uma relevância pra Betânia muito grande, até no aspecto Brasil, né? Isso mesmo. E o Kenny, ele dá continuidade... Dá continuidade, assume o ministério ali, né? Assume o ministério lá. Antes disso, ele tem algum trabalho ou não? Ele foi pastor lá no Espírito Santo. Foi pastor aqui em Petrópolis, aqui no município do Rio de Janeiro. Batista também? Batista. E era professor da Faculdade Unida. Legal. Lá no Espírito Santo. Aí ele é chamado, né? Entra na sucessão pastoral e ele é aceito pela igreja. E aí ele me chama pra conversar, cara. Conversar, ou a conversa estava dentro do que eu ouvi no podcast. E aí, cara, ele falou, pô, Mano, cara, a gente sempre teve o desejo, né? De iniciar um projeto na Barra da Tijuca e você já está há tantos anos nessa região, conhece essa região. Cara, você não queria ser um parceiro nosso nesse projeto? Aí vem... Aí eu me lembro daquilo que estava me inquietando, né? Daquele processo que eu mesmo estava dizendo pra mim que um ciclo estava se afindando e que eu estava querendo dar passos novos, mas não sabia como, de que forma, se era aqui no Rio ou se não era. E aí, cara, ele me apresenta esse projeto e eu digo, cara, interessante, interessante. Agora, falar disso me traz uma temática interessante, Manga, que é assim... A nossa geração, ela tem uma dificuldade com rupturas, né, cara? A gente é de uma geração que as coisas, elas tinham uma perenidade, né? Elas tinham uma... A gente tem vínculos que a gente... Hoje a galera muda de emprego, muda de... Com muita facilidade. Muda, 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 muda e não cria vínculo. Não cria raiz, mas o antagônico é que a nossa geração, ela tem uma raiz muito... Eu fico imaginando, assim, a dificuldade de você romper com isso, assim... Não, é muito difícil. Mas é interessante que a minha vida, ela é traçada por isso, né? Lógico que a gente vai depois entrar de papo aí da oficina, mas a minha saída da oficina também foi uma ruptura. Eu lembro. Foi um... Eu lembro. Você lembra muito bem. Eu lembro, muito bem. Eu lembro. Entendeu? Foi um negócio dificílimo, uma decisão que eu tive que tomar. Então... A saída da Renascer também foi uma ruptura gigante. Gigantesca. Gigantesca. Porque diante de onde eu estava, na posição em que estava, a igreja que nós... Estavam juntos e o que estava acontecendo nela, né? A ruptura de São Paulo para o Rio de Janeiro também foi gigante. Gigante! Porque você viveu toda a magnitude do movimento gospel dos anos 90, que era São Paulo. São Paulo, é. E aí você vem para o Rio, que o Rio é uma cultura diferente. Totalmente diferente. Diferente. E você se adaptou e lidar com essas rupturas é um desafio, né? É um desafio. Mas, por outro lado, te ensina muita coisa e te faz amadurecer, né? É um processo de maturidade, porque você está tomando decisão, cara. Por exemplo, eu não sei como é que vai ser, mas estou aí. Estou, abracei e estamos indo. Estamos indo. Sim. E tem sido bem legal. Legal. Esse primeiro momento aí está sendo muito interessante. Os relacionamentos, né? A forma de enxergar o tipo de trabalho que precisa ser feito, como tem que ser feito. Sim. Então, tudo isso, eu estou aqui dando os primeiros passos aí. Legal. Legal. Então...